E mano, cê é louco, velho, o Netão tá muito gostoso de andar, velho, olha Essa senhora, mano, que saudade que eu tava de andar nessa moto, mano, cê é louco Salve, rapaziada, começando aqui mais um vídeo, mano, e rapaziada, hoje é o vídeo tão esperado Que, mano, muita gente tava aguardando esse momento, né, porque eu sei que muita gente aqui no canal tava com saudade E, velho, o Netão está pronto, mano, já montei ela toda, eu vou mostrar pra vocês ali todos os detalhes que eu fiz nela Tem mais detalhes pra fazer ainda, por que que eu não fiz todos, ia demorar mais, mano, o processo Mas por que que eu não fiz todos? Devido, mano, que a moto tava aqui na sala e, né, a gente precisava receber algumas visitas Então, mano, não tinha como, né, deixar a moto mais aqui Mas o principal de tudo eu fiz, mano, as encaixens de todos os parafusos eu já montei Vocês viram no vídeo anterior aí E, mano, eu vou mostrar pra vocês ali agora como que a Ronald tá E já, já, eu tô indo lá pra rua gravar um dos primeiros motovlog com ela depois que ela ficou pronta, mano Vou lá no poço, vou colocar na gasolina, né E, mano, se liga aí como que a moto ficou Mano, vamos ali, fora que vocês vão entender melhor, já deixa o like, rapaziada Bom, rapaziada, como vocês tão vendo aqui, ó A moto está toda pronta, mano, ó E olha só, tudo que eu falei com vocês que eu fiz Todos os parafusos foi zincado, mano O que que é zincagem, Daniel? Zincagem, mano, é a cromagem de todos eles Deixar ele como se estivesse novo Até o daqui, ó, eu fiz, tá? Todos, mano, sem detalhe Inclusive os do disco Infelizmente, né Aconteceu algumas coisas que podia ter acontecido Que já era pra acontecer, né, mano Eu consegui quebrar um parafusinho desse aqui, ó A cabeça dele lá E ficou lá dentro, mas tá simples de tirar Mas já, já eu troco Já comprei, só tô esperando chegar Coloquei aqui Aqui, aqui, mano Tá todos os parafusos cromados, mano Todos Vocês podem olhar aí, ó Os do motor, tudo bonitinho, mano, ó E, rapaziada Mano, cê é louco, velho Compensa demais Você fazer tudo que tem que fazer nessa moto aqui Pra deixar ela na perfeição que ela merece, né, mano Eu vou continuar gravando esse vídeo aqui, rapaziada No motovlog, mano Então, rapaziada Vamos lá na rua Vou lá no poço Vou colocar uma gasolina E vou falar pra vocês a diferença que eu senti na moto, velho E lembrando Eu tirei o guidom também, tá? Não tá com aquele guidom tipo oxi Mas tá com o original mesmo Que tá bem aqui, ó Eu acho que eu vou vender, né, mano Acho que eu vou vender o tipo oxi E vou comprar o da oxi, por isso que eu tirei Já anunciei Quem tiver interesse pode chamar aqui Que eu vendo, tá? Tá num preço bem acessível Me chama lá no meu Instagram Que é o primeiro link E, mano, junto com esse vídeo aqui Tá saindo umas fotos E uns vídeos lá no meu Instagram Demorou? Então, bora lá na rua Colocar uma gasolina E tamo junto Que bom, rapaziada Quem tava com saudade do motovlog aí, mano Já deixa o like, velho Cê é louco, mano A ponteira tá original Já já vou explicar pra vocês o porquê Demorou E, rapaziada, cê é louco, mano Tava com saudade demais de andar nessa moto, viu? Mano do céu, velho Ô, na moral Podem fazer isso aí que eu fiz, mano Ó Desmonta os parafusos Como é que cê não for fazer pra zincar, mano? Mesmo que seja só pra Lubrificar todos eles, mano Pode fazer, rapaziada A moto fica muito macia, velho Não tem nem comparação, velho Cê é louco Mano Já deixei lá no João Vito também Pra ele fazer o polimento Ó, tá toda polida Tá brilhando demais, mano Vocês não tem nem noção Ah, e outra coisa que eu fiz Que muita gente viu o vídeo aí Que foi, é Deixar o escapamento bem cromado Eu acho que aquele vídeo lá Não deu pra vocês verem muito, mano Porque Eu tava gravando em casa O tempo de sol Não tava tão bonito aquele dia Eu vou parar a moto aqui Pra vocês poderem ver, quer ver, ó Deixa eu parar ela bem aqui, mano Rapaziada Olha só De como que tá o escape da Rony Olha só o brilho que essa moto ficou, velho Cê é louco Olha esse carro, mano Tá bem cromado Só deu uma sujeira, mano Por conta que Eu já andei nela antes Tá ligado? Que foi pra fazer o polimento Mas, mano Cê é louco, velho Anetão Ó Esse barulho é gostoso demais, velho Ó Sobe no grau, você viu, rapaziada Bem Só no acelerador, velho Tem um jeito certo de fazer isso Eu ainda não sei perfeito Como é que faz Mas, mano É só puxar o guidão pra cima E jogar o corpo pra trás Ó Tipo assim, ó Assustei agora, mano Cê é louco E, mano Nossa, mano Que saudade que eu tava dessa moto, velho Mano do céu, velho E, rapaziada Lembrando Negócio aí dos prisioneiros O que que eu fiz? Todos os prisioneiros que Tava ruim Um A porca, né Teve que soldar junto com o parafuso Pra tirar de dentro do motor Porque não tava mais pegando rosca Eu aproveitei ele Que a rosca pra entrar dentro do motor Tava perfeita Tava em ótimas condições Eu peguei Só coloquei Segurei o escape no lugar Tá? E que que eu fiz? Os dois que eu comprei na Honda Que quem assistiu o último vídeo aí Sabe que Eu paguei 127 reais, meus amigos É isso mesmo 127 reais, mano De dois parafusos na Honda E duas porca Que é a porca original Que segura o escape Então o que que eu vou fazer, né Quando chegar os dois De acordo com o tempo aí Eu vou comprando Os outros seis que faltam Vou ter todos os oito Certinho Tanto os parafusos Tantas porcas, né, mano E quando eu comprei Um escapamento novo, mano Que é meu sonho É ter um escape Em nome de Jesus, velho Tô na correria aí Pra juntar um dinheiro Que eu tô trabalhando Nas entregas Tô pagando todas as dívidas Que faltam ainda Eu só tenho uma dívida, mano Que é a dívida do meu cartão O documento da Honda Já tá pago, tá, rapaziada Infelizmente A demanda do Detran Que tá um pouco demorada mesmo É... Mas já tá tudo em dia, mano A moto tá com pneu novo Tá tudo certinho Não tem pendência nenhuma, velho Graças a Deus E rapaziada, mano Logo menos Eu vou tá juntando um dinheiro aí Pra não poder comprar, né, mano Um... Um escape GESCAP, mano Eu tô pensando Comprar Comprar aí o coletor, né Da... A TALO SCAPES Pra ponteira E comprar só uma ponteirinha esportiva Pode ser da GESCAP Ou a KOSC Project E vamos ver aí, né, mano O que é que eu vou fazer E, mano Isso é louco, velho Então tá muito gostoso de andar, velho Olha Essa senhora, mano Que saudade que eu tava de andar Nessa moto, mano Isso é louco Sempre tem um babaca Pra ficar fechando os outros Fica com as duas ruas aí, ô otário Os caras não dão certo nem nada Que é andar Entrar na rua que quer E foda-se Mano Que saudade que eu tava de andar Nessa moto, velho Isso é louco, velho E rapaziada Já deixa o like aí Porque agora vai vir bastante Conteúdo com ela Fechou? É Eu sei que muita gente não assiste, né, velho Os vídeos da Fã Mas, mano Vocês precisam de ver Como é que a Fã já tá ficando, velho Não Logo menos eu vou tá soltando o canal aí Vocês vão ver Mano E o título vai ser Minha moto nova Porque realmente, mano A moto virou outra Não é a carro 125 Que vocês lembram Quando eu peguei ela Mais, mano É outra moto, velho Então, rapaziada, mano Logo menos vocês vão ver, velho Eu vou dar um take aqui E já volto com vocês aí Demorou? Tamo junto, rapaziada Bom, rapaziada Voltei aqui, mano E, velho Ronetão Até agradeço Com essa gasolina aqui Que é um Aqui do bar Aqui é uma das melhores É essa Que saudade que eu tava de andar Antes de você, velho Cê é louco Rapaziada Deixa o like aí Se você tava com saudade, velho Vamos fortalecer esse vídeo aí Porque agora eu voltei Mais pesado Do que antes, velho Ah, uma coisa que muita gente Tava na dúvida Querendo saber Muita gente tá me perguntando Lá no meu Instagram Um salve aí pra quem Muda essa pergunta É sobre o Aero Keep Que eu coloquei Se realmente o freio mudou Se realmente ficou melhor Mano, sim O motor DOT 5.1 O óleo dele é mais fino, mano Aqui, ó Aqui mesmo nesse sinal, ó Eu vou frear só o freio de trás Pra vocês verem, ó Ó, ó Ó, tá travando, ó Ó, trava, mano Realmente o freio tá Mano, cê é louco Virou outro freio Não tem nem comparação Com o freio que tava aqui antes Sério mesmo Se você aí tá com dúvida Que ele ia fazer isso, mano Pode fazer sem medo Mas tem que colocar a Aero Keep Porque o 5.1 Ele é muito agressivo Aqui, ó, a mangueira O original da moto Não aguenta não, ó Qual o Roy Mas se você tá pensando Em fazer aí, velho Pode fazer sem medo, velho A moto fica outra, velho Ó pra vocês, velho A derrapada, ó Viu? A moto tá derrapando, ó Mano, cê é louco, velho Muito bom esse freio aqui, velho Nem comparação É, rapaziada Deixa eu ver quantos minutos Já deu aqui Vão continuar gravando aí, velho Tem muita coisa pra me fazer Nessa moto aqui Primeiro passo pra fazer aí É colocar Colocar, né, mano O escapamento Depois do escapamento Eu vou ver se eu coloco Um amortecedor de direção, velho E depois, por fim O Quick Shifter Que é meu sonho, mano Acho que cê é louco É meu sonho maior É um Quick Shifter Sem, mano Sem igual, velho Com a moto com escapamento esportivo E remapeada Hum Cês não tem nem noção De como que isso aqui Vai ficar bom, viu Tem um Quick Shifter De quebrada, né Que é o de pobre Que é o que só troca No tempo mesmo Mas Não é muito bom ficar fazendo, não, velho Quebra a moto Cês tão ligado Ó o freio, ó O freio realmente, mano Cê é louco, velho O freio dessa moto aqui Agora pra um grau Não tem igual, não, velho Logo, logo Eu vou estar trazendo pra vocês aí Só o cano Sei que muita gente Também vai comentar aí Não, Daniel Deixa o guidão original O guidão é mais bonito Eu também acho ele bonito, mano O problema Que ele é muito fechadinho A moto fica mais baixa um pouco Então, mano Eu gosto de conforto, tá ligado O guidão da Oxi Ele é, nossa, mano Muito top Muita gente também me chamou Falando pra me colocar um dourado, né Mas, mano Tem que ser o preto, velho Dourado Eu acho que, tipo assim Fica bonito Pra moto com cor, tipo Diferente, mano Tipo, uma toda preta Ou toda branca Ih, mano Você é louco, rapaziada Que saudade Que eu tava de andar nessa moto, viu Eu vou encerrar o vídeo aqui, pessoal Espero que vocês gostarem do vídeo aí De verdade Mano Deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos E, velho Vai lá no meu Instagram Que agora tá saindo umas fotos Muito top com ela agora, velho Pode ter certeza E, mano Sério mesmo Quem remarcar lá Eu vou tá Quem Marcar eu lá Falando que veio do vídeo Alguma coisa do tipo Com print Eu vou tá remarcando, velho Sério mesmo Então tamo junto, rapaziada Até o próximo Valeu, é nóis E fui Fui